Eu acho que o Vasco esteve muito bem, porque apesar de ser uma temática bastante complexa, acho que ele foi muito objetivo e facilitou muito as coisas e até parece que isto é um mundo muito fácil de, entre aspas, digerir. Apresentando-nos aqui algumas ferramentas e algumas aplicações, alguns aplicativos extremamente importantes no marketing digital, que eu penso que as nossas PMEs ainda não estarão muito preparadas para a guerra, para a revolução que aí vem a nível digital, mas acho que o Vasco apresentou isto de uma forma parece tão simples, tão acessível, que foi bastante interessante, bastante apelativo. E aí E aí E aí E aí